Olha só, mas nunca mais se eu tenho Meu coração, vispe up, eu sou muito é É esse vai me Vamos ver, vamos ver, você me Vamos ver, você me rir Vamos ver, você me rir Vamos ver, você me Vamos ver, me, vamos Mas se você vai olhar Vamos ver, você, vamos, vamos ver, você E eu vou ver, você, mas não é, você Ele vai, ele vai me Ele vai me olhar, ele vai me olhar Nunca mais se eu tenho Meu coração, eu sou um pedagogo, você Ele vai me olhar, eu sou um pedagogo, você Ele vai me olhar, eu sou um pedagogo, você Ele não consegue me ajudar, ele me desce pra trás e agora eu sou muito bom sem mim Eu fiquei tendo um sogro e agora ele arroja assim Eu vou ver, eu sou um pedagogo, eu sou um pedagogo, eu sou um pedagogo, você Ele vai me olhar, eu sou um pedagogo, eu sou um pedagogo, eu sou um pedagogo, eu sou um pedagogo, você Eu sou um pedagogo, 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 eu sou um ped Viva! 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 Viva!